Desde o episódio do Pabri Loco, que a gente tem falado aqui sobre amizades, pessoas que estão muito próximas ali, o famoso monkey branching, para quem não sabe, monkey branching é quando simplesmente uma pessoa pula de um galho para o outro, se é que você me entende. Nós vamos ver aqui um caso já clássico da internet, vamos avaliar aqui essa questão a partir do caso do Castanhari, Castanhari tá larico gente, bom, Castanhari era muito amigo de um cara chamado Bruno Suter, Bruno Suter era um cara que estava há 10 anos com a Nive, Nive Stefan é uma menina muito famosa no mundo dos games e tal, enfim, ela vai contar aqui um pouco da história dela, deixa o seu like, se inscreva no canal e vamos ver aqui a versão dos dois, tá bom, tem a versão do Castanhari e tem a versão dela a respeito do assunto, vamos lá. Eu, assim, por mais que talvez o fato de eu mostrar que isso me indigna possa gerar mais bullying, eu acho que se eu conseguir reverter uma pessoa, parar para pensar melhor sobre o que ela tá falando, entender que isso não é engraçado, porque assim, eu queria entender como o Bruno é o maioral porque tava com uma namorada nova e eu com um namorado novo eu sou vagabunda, porque é isso, porque é tipo, já vem, as pessoas já começam a falar sobre, especular sobre até possibilidades de chifre que não tem nada a ver, tipo, eu e o a gente sempre foi amigo, a gente é amigo há muitos anos. Então, o Castanhari sempre foi amigo da Nive, sempre frequentou a casa dela, a foto dos três, tipo, em vários lugares, tipo, no aniversário dela, no Natal, o Bruno pediu a Nive ao vivo no programa do Danilo Gentili lá no The Noite, enfim, era um cara que, mano, dá pra perceber que ele tava há muito tempo perto dela, entendeu? Há muito tempo próximo dela, pra simplesmente, do nada, depois do término, aparecer namorando. Você acha mesmo que não tinha ali um, sabe, um olhar 43, uma segunda intenção, por trás de tanto tempo assim, ele não tava escondendo o jogo, esperando uma brecha? É só isso que eu tô pontuando, tô só perguntando. Mas é claro que eu não tô criticando o fato de, do cara tá namorando e ela também tá namorando um cara novo, né, tanto o ex dela tá namorando uma mina nova e ela tá ficando com um cara novo. O que eu tô falando é que tinha que ser o cara que tava lá há vários anos frequentando a casa de vocês, cara que, meu, inclusive o próprio Bruno tinha em alta conta, como ele falava. Enfim, só isso que eu tô pontuando. Mas vamos lá. Infarivelmente, depois ali a gente tava, tipo, eu tava solteira, ele também, tava fazendo nada, ele também, por que não? E a gente acabou ficando e, sei lá, e acabou se apaixonando, exato, essa é a vida de pessoas adultas, e acabou se apaixonando e vendo que a parada podia ser mais legal do que a gente achou que podia ser, entendeu? E foi isso. Pare de se encher o saco aí, hater. Mas o problema não é ela, o problema não é ela, é o Castanhari, velho. Vamos ver o Castanhari falando aqui, rapaziada, sério. Vamos ver. Tem que ficar marcada a poesia da vida por ter sido a namorada do Castanhari? Que bobagem, assim como a Nive não tem que ficar marcada por ter sido, sabe, é tudo uma bobagem que as pessoas levantam essa pauta porque elas querem atacar alguém. Mas independente disso, em algum momento essa história te chateou? Ou chateou a ela? Claro que chateou. Ninguém gosta de, tipo, em algum momento alguém virar e falar, tipo, que eu sou talarico. Peraí, cara. Existe uma história que você não faz a menor ideia do que aconteceu, saca? E é o que eu falei, eu sou amigo da Nive desde 2014. Então, você é amigo da Nive desde 2014. E aí, vocês são muito próximos. Ela também já estava com o cara até então, porque ela ficou 10 anos com ele. Enfim, eu estou falando sério, ela ficou 10 anos com ele. Ela já estava com o cara, você ficou amigo dela, amigo do cara. E aí, ficou esse tempo todo e tal. E depois, simplesmente, o cara termina, a relação vem ao fim e aparece você aí, cheio de amor pra dar. Cara, é muito estranha essa parada, velho. É muito estranha essa parada. Sério. É muito estranha essa parada. E aí, o Castanhari é o Castanhari, né, gente? Vocês sabem. A gente era amigo. Eu conheci a Nive antes de conhecer o Bruno. Tipo assim, eu conheci o Bruno do Hermes e Renato. Mas, pessoalmente, eu era amigo da Nive. A gente conversava, ela assistia o meu canal, sabe? E eu conversava com ela. Pô, imagina. Inicialmente, quando ela veio falar comigo. A menina é linda daquele jeito. Lógico que você vai dar uma atenção. Eu dei atenção, mas logo eu vi que ela era casada. E imagina que eu vou fazer alguma coisa. Então, sempre teve muito respeito. Até por isso que o Bruno tinha liberdade. Às vezes, a Nive vinha com o Henry em casa. Pra gente ver Game of Thrones. Pra gente assistir série. Nunca me deu meio mole. Sabe, meio mole? Aquele que você fala, será que aquilo foi um mole? Mas nunca me deu nem metade do mole. Porque era muito claro que ela era casada. Ela tem um relacionamento dela. Na época, eu até tinha um relacionamento... É uma merda isso tudo acontecendo na frente do público, sabe? É, cara, porque... Deve ser duro pra cá. Não, mas naquela época, eu não tinha nenhum problema. Porque eu também... Na época, eu tava solteiro. E a gente nunca aconteceu nada entre a gente. Então, não tinha nem o que falar. A gente só era amigo. E o Henry tava sempre junto com a gente também. Então, tá tudo certo. É, então aqui o Caçanari tá certo. Tá certo nessa parte aí, mano. Realmente. Nunca teve nenhuma brecha dela. Nunca teve uma brecha dele. E o Bruno nunca se importou. Não é verdade? Nunca confiou. Nunca desconfiou. Nunca teve nada e tal. Nesse caso, ele tá certo. Então, tipo assim... É impossível que alguém... Faça algo durante muito tempo. E ninguém perceba. Nem ele, nem o cara. Ninguém perceba. Entendeu? O cara nunca percebeu a maldade do Caçanari. E também não viu brecha dela. O próprio Bruno deu um atestado aí, mano. Do que aconteceu. Mas enfim, gente. Enfim. A grande questão é... Mano, amizade. Amizade. Vamos falar de amizade no relacionamento, mano. É normal a pessoa ter as amizades. É normal. Mas, cara. Tem que incorporar você na situação. E a partir de então, o melhor amigo da sua namorada é você. O melhor amigo da sua esposa é você. E vice-versa. Mano, a sua esposa, ela tem um melhor amigo? Ela tem um cara que é amigão dela? Quem vai ser? Você. Vai ser você. E você também. Você vai tratar a sua esposa como a melhor amiga. Tipo, agora é com ela a parada. É com ela que você conversa. É com ela que você conta as paradas primeiras. É com ela que você passa, sabe? Todas as questões que você está passando. E isso daí não tem nada a ver com você reduzir o círculo social da pessoa. Isolar. Nada disso. Tem a ver com, mano. A confiança maior tem que estar com a pessoa que está do seu lado. A pessoa que divide a cama com você. Qualquer problema que você esteja passando ali, você tem que abrir. Ou para os, sei lá, para os seus pais, ou para os seus amigos que passam, ou que poderiam passar uma visão para você, que você sendo um homem, ela também, passando a perspectiva da mulher, tipo, perguntar para a mãe, entendeu? Ou, sei lá, um profissional, sei lá, se está passando por alguma pressão, alguma coisa do tipo e precisa desabafar, mano, vai no psicólogo. Mas não fica colocando uma terceira pessoa no relacionamento porque isso vai dar ruim. Porque a primeira coisa que pode dar ruim é justamente pelo fato da pessoa estar próxima, da pessoa estar muito íntima, da pessoa estar pensando muito, sabe? Sempre envolvendo, envolvendo alguém também, entendeu? E aí essa pessoa começa a frequentar demais, passar tempo perto demais, logo mais rola uma crise e aí surge alguém cheio de amor para dar. É assim que funciona. Mas aí a gente ficou um ano meio que sem se falar, tipo, não, a gente brigou nem nada, tipo, ela só começou a trabalhar pra caramba, ela viajava todo final de semana, eu também comecei a fazer a minha série e aí a gente ia dar uma afastada. E nisso, o relacionamento dela acabou e ela ficou tipo um ano solteira praticamente. Relacionamento não acaba um do dia para a noite, você sabe muito bem, existe um período para o negócio ir desgastando. Ah, eu já acabo, eu já estou namorando 15 dias depois. É, então... Eu sou assim, eu não consigo ficar sozinho, eu sou um... E não é legal, eu também não consigo, eu também gosto de namorar. Eu gosto de namorar, eu me apaixono pelas pessoas. Eu também, eu sinto que eu preciso ter alguém também do meu lado para me ajudar a sossegar. Eu faço muita merda também. É, eu também, é legal ter alguém para ajudar eu a focar nos meus trabalhos e no final de semana estar com aquela pessoa. Então, a gente era amigo, a gente sempre soube que a gente tinha várias coisas em comum, passou um ano aí que ela terminou, a gente foi para Floripa passar um ano novo junto, e aí rolou, e tudo certo, entendeu? E aí disso daí pegam uma foto que tem eu, o Bruno e ela de 2016 e jogam, olha lá, era amigo, talarico. Nossa, mano, peraí, você perdeu um pedaço da história, brother. O que você está falando, mano? Saca? Mano, é incrível como o Rafinha Bastos tem a capacidade de não falar absolutamente nada. Ele não consegue falar nada. Ele, tipo, ele está, aham, é, mano, muito chato isso daí. Ele não consegue fazer um comentário, nem uma piadinha daquelas que ele gosta de fazer, né? Mas, Castanhari, o problema é o seguinte, mano, você não fica com a ex do seu amigo, você não fica com a ex do seu amigo. E pronto, acabou, entendeu? E ponto final, não tem o que discutir. Você não fica com a ex do seu amigo. A mesma coisa a mulher. Não vai ficar com o ex, né, da amiga dela. Pronto, mano. Simples assim. Simples assim. Tem tanto homem no mundo, tanta mulher no mundo, você vai logo pegar a ex do amigo, entendeu? Olha só aí, ó. É assim que surge o novo Jeffão. É assim que surge o Jeffão da história. Sempre tem um Jeffão, sempre tem um Vitão. Esses caras nunca terminam bem, entendeu? Olha só o que aconteceu com eles, entendeu? Olha só o que pode acontecer com você aí agora, entendeu? Desgaste total e ainda, no fim, no fundo, não tá feliz. De repente, né, no final acontece alguma coisa, a relação termina, que pra onde que você vai? Pô, Castanhari, sinceramente, cara. Bom, gente, fica aí, ó, mano. Castanhari tá lá ali, o que que você acha? Sim ou não? Comenta aí. Vejo vocês no próximo vídeo. Forte abraço e valeu. Tchau.